Alô, iokeys do meu coração, tudo bem com vocês? Bom, mais uma semaninha de quarentena, tem uns lugares flexibilizando aí e tal, mas gente, vamos se cuidar, vamos continuar se cuidando aí, pelo amor da Deusa, tá bem? Vamos lá! Pra incentivar vocês a continuarem em casa, segura que hoje tem... Notícias da Gringolândia! E que tal a gente começar com o Grammy? Pois é, depois daquelas polêmicas do ano passado, a gente tá com umas boas expectativas pro próximo, viu? Bom, pra dar aquela refrescada na memória, né? Depois de ser afastada do cargo, a ex-presidente do evento, a Deborah Dagan, expôs diversas sujeiras da maior premiação da música e as acusações dela deram o que falar, né, gente? Na época, a gente fez até um OK OK News! Se quiser ver, a gente vai deixar no card aqui, beleza? Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tinha rolado lá naquela época, beleza? Tá bom! Como é de costume, a revista Billboard divulgou uma lista com os potenciais indicados pra próxima edição. E olha aqui, ó, teve gente que não surpreendeu não, viu? A gente tava meio que já esperando isso aí. Afinal, né, foram bãos demais, não podiam ficar de fora. Mas saca só alguns nomes dessa lista aí de previsões para indicados ao Grammy, ok? Dua Lipa maravilhosa com seu Future Nostalgia, deve concorrer a álbum do ano, né? E Don't Start Now deve concorrer a gravação do ano. Lady Gaga maravilhosa deve concorrer com Chromatica, né? Stupid Love ou Rain On Me. A gente não sabe ainda, mas enfim, uma das duas aí deve estar na lista com certeza, na oficial, quando forem de casa, tá vendo? Ainda temos o Harry Styles com Fine Line, né? Obviamente, álbum do ano. E talvez ali um Adore You, pra dar aquela coisa, né? Então, o The Weeknd com After Hours, concorrendo ali a álbum do ano. E talvez ali um Blinding Lights, talvez, gravação do ano, música do ano, não sei. Aí tem o Post Malone com Hollywood's Bleeding e Circles, né? Estamos aí entre as duas, não sabemos. Gravação do ano e Artista Revelação, quem sabe Doja Cat não apareça nessa lista, não é mesmo? E tem outra rapper maravilhosa. Amiga Ante Styling com Suga e Savage Remix Fit Beyoncé. E aí não para por aí. Tem Travis Scott, Drake, nossa Baby Power Billie Eilish, Alicia Keys e Selena Gomez. Mas, depois, é isso mesmo, com certeza deve estar todos lá. A gente tem que só esperar essa lista oficial, é só uma formalidade, não é mesmo? A gente vai continuar torcendo aqui, mas é o seguinte, a lista realmente final vai sair no dia 31 de janeiro de 2021. Que é semana que vem praticamente, não é? Porque esse ano aqui já foi, né? Gente, façam as apostas aí nos comentários. Quem vocês acham que vai concorrer a cada categoria aí? Pode escrever, a gente vai acompanhando aqui, tá bom? Show! Pra cima. Blackpink in your area. Ho, 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 yeah! Ai, gente, depois daqueles 50 fatos, a gente tá aqui, ó, sem área, entendeu? A gente não consegue mais sair desse universo, entendeu? Dá vontade de falar Blackpink in your area a cada 10 segundos, como eu fiz agora. Blackpink in your area. Se controla, se controla, ok. Gente, esse quarteto maravilhoso do Pop já tinha divulgado a data do seu comeback, que seria esse mês. E que o clipe seria lançado no dia 26 de junho. But, a gente não tava esperando, né? Não tava preparado pra essa coisa maravilhosa que chegou aqui, ó, com tudo. Pera aí, alguém me segura que eu tô perdendo o ar e eu equilibro aqui, pera aí. Passou, tá passando. Calma, tá passando. As novas fotos promo e o título do primeiro single, How You Like That. Curtiu? Hum? O que você achou? Hum, ai, como elas são, oh, man. E elas são muito perfeitas e estão muito perfeitas. Tem uma pegada futurista ali, um clima meio... Misterianzer, né? E eu, particularmente, eu gosto sim. Gostei e sigo apaixonado, tá bem? E elas estão com um visual meio diferente do clipe anterior, não é mesmo? Hum, pois é. Mas é só pra ajudar, né, meninas? Quando eu tô decorando, vocês conversam. Mas tudo bem, eu vou aprender. Fiquem tranquilos, eu vou aprender. E olha aí, Lisa, Tissu, Rosé e Tenny. Ai, meu Deus, que maravilhosa. Depois me fala se eu acertei seus nomes aí, tá bom? Olha, enquanto a gente escrevia o roteiro, as maravilhosas lançaram mais um teaser. Agora com um trechinho da música, gente. Quer dizer, é um trechinho meio perturbador, que eu tava no fone, no talo, lá no último volume. E parecia o quê pra mim? Parecia mais era um caminhão. Um caminhãozera dando aquela rézera, né? Um caminhão dando um ré, né? Olha, o álbum ainda não tem nome nem data de lançamento. A gente só sabe que vai ser em setembro e setembro será Iconic. Ok, né? Próxima. Bom, já que a gente tá no universo K-pop, que tal a gente falar do BTS? Finalmente eles revelaram os detalhes do novo disco. Pois é. Bom, durante uma live no canal do BantamTV lá no YouTube, o Timmy contou um pouco sobre como tá sendo desenvolver esse próximo disco deles, entendeu? Ele falou que agora ele vai ser o coordenador desse novo projeto e que ele é o responsável por mandar as músicas pra Big Hit Entertainment. Ele falou o seguinte. Assim que eu fui colocado nessa posição, eu peguei todas as músicas que escrevemos e enviei pra agência. Eu enviei algumas minhas, mas olha, pra ser sincero, eu acho que elas não vão ser escolhidas não, porque os caras fizeram um bom trabalho. Nossos Bantam Boys estão comemorando sete anos de grupo e de mim agradeceu aos ARMYs por todo o amor e apoio durante esse tempo. Ele falou, olha, a gente tava aqui comemorando, se abraçando, apertando as mãos. A gente conversou sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes se a gente não tivesse renovado o contrato, né? A gente agradece muito uns aos outros pelo trabalho duro que a gente fez e pelos resultados. E a gente se prometeu trabalhar ainda mais duro pro futuro. O sucessor de Map of the Soul 7 ainda não tem nome, but já tamo aqui ansioso aqui esperando esse trem aí. Ele ainda falou o seguinte. Recentemente a gente se encontrou pra discutir como que vai ser o próximo álbum, os conceitos. Na última vez a gente conversou muito sobre os assuntos e o que seriam ideias legais pro álbum. Ai, gente, o que será que eles tão aprontando? Gente, eu não tenho mais emocional, entendeu? É Blackpink, é BTS, oh my God. Vocês não querem que a gente fale de mais grupos do K-pop? Eu vou ficar maluco, gente. Mas a gente vai tentando. Devagarinho a gente chega lá, tá bom? Beleza. Próximo. Ai, gente, essa dupla maravilhosa Chloe e Hale arrasam demais, meu Deus do céu. Essas irmãs maravilhosas que são apadrinhadas por ninguém menos que Queen Bee Beyoncé, acabaram de lançar o segundo disco da carreira, Ungodly Hour. Que inclui o singão Do It, né? Que recentemente ganhou esse clipe maravilhoso. Ai, meu Deus, pra gente ficar babando aqui e admirando. Mas elas também fizeram a apresentação da Kennedy de tirar o fôlego no programa Today Show nessa semana. E a gente vai enaltecer sim, porque elas são perfeitas sim. Bom, como elas não puderam ir até o estúdio por motivos da Corona Virus, elas mandaram Do It ao vivo ali numa quadra com fundo do céu e piscina e dale e take do drone. Vamos ficar o quê? De olho aqui nessas maravilhosas, porque a gente tá o quê? Sentindo cheiro de sucesso aí vindo, entendeu? É hit e tá no ar aqui, a gente já sabe. Pois é. Ó, se não for pra causar, ela nem posta, viu? A Cardi B foi lá no Instagram e rebateu as críticas que ela tem recebido por ter engordado durante a quarentena. Gente, é mais do que, pelo amor de Deus, do que vocês têm a ver com isso, né? Todo mundo em casa ali, preocupado com o que vai acontecer com o mundo, você acha que... Ai, gente, pelo amor de Deus. But a rainha das diretas não ia deixar barato, não. Ela escreveu na legenda o seguinte, deixa as minhas curvas em paz. E aí ela colocou um biquíni, pegou a bolsinha da Louis Vuitton, que deve custar o preço de um carro, né? Oh, my God. E falou o seguinte pros haters. Eu tenho que fazer esse vídeo aqui. Ontem eu postei uma foto muito gostosa e disseram que foi editado no Photoshop. Então agora eu tenho que mostrar pra vocês esse corpo aqui. Eu sei que eu ganhei peso, tá? Eu tenho que fazer as coxas combinarem com o bumbum. Oh, man. All right, man. Ela ainda destacou que tá ligada no que tá rolando, que tão falando aí que ela ganhou peso e tal. E que naquele momento ela tava segurando a barriga, porque ela tinha tomado café da manhã, almoçado e tomado sorvete. Tá bem? Isso mesmo. E aí ela finalizou o seguinte. Não importa. Eu tenho dinheiro pra fazer lipoaspiração. Oh, Cardi. Come on. You're beautiful. Você é lindona, Cardi, tá bom? E olha, é o seguinte. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser fazer, você não faz. O corpo é seu, você tem que ter orgulho do seu corpo. E isso serve pra todo mundo, viu? Não tem que ficar ligada porque vocês tão falando que as pessoas acham que tem que ser assim, acham que tem que ser assim. O padrão tá na cabeça delas. O problema é delas. O seu corpo tem que ser seu corpo e você tem que tá feliz com ele, ok? Se não tiver feliz com ele, você faz alguma coisa. Mas se tiver feliz com ele, keep up. Continue assim, tá bem? Show de bala. All right. E nesse mesmo dia ela ainda colocou um piercing e postou lá. Depois de uns gritos lá bizarro, ela mostrou o resultado. Oh, Cardi. Oh, yeah. What? Oh, gente. Deu pra dar aquela atualizada nos bafos tudo? Deu, tio. Deu, tio. Deu, tio. Deu, tio. Deu, tio. Ai, deu, né, tio? Deu. Então não esquece que agora toda segunda-feira tem live Giro de News com mais bafos quentinhos do mundo pop pra vocês lá no Instagram. Segue a gente lá, arroba canal, ok, ok. Live do tio Paline lá no Instagram. All right, all right then. E essas foram as... Notícias da Gringolândia. E já sabe, curte, compartilha, atualiza os bafos aí nos comentários, escreve pra gente tudo aí. O que vocês acham aí as apostas do Grammy, blá, 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 blá. Se o tio falou tudo errado os nomes do Blackpink, do BTS, blá, 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 blá. Tá bom? Olha, amo vocês, continuem se cuidando, se preserem, cuidem da família, etc e tal. Máscara, álcool em gel, é isso aí. Amo vocês. Tchau, tchau. I just keep on hoping that you call me You say you wanna see me, but you can't right now You never took the time to get to know me We're scared of losing something that we never found We're running out of reasons But we can't let go Hollywood is bleeding Subscribe, hello Subscribe, hello